A PM foi acionada a comparecer em uma obra onde teriam sido levados alguns materiais, dentre eles uma serra circular. Diante das informações passadas pela comunidade e de câmeras que haviam ali no local, foi possível identificar o autor, também diante do banco de dados da Polícia Militar, autores reincidentes da cidade de Espera Feliz. A PM realizou rastreamento nos locais onde sabe que esse autor costuma ficar e conseguiu realizar a sua prisão. Vale ressaltar para esse caso que os dispositivos de segurança que são utilizados em residências também podem ser utilizados em obras. Então, quando você está aí com a sua obra, os seus materiais de construção dentro da obra, ferramentas que são utilizadas diariamente pelos pedreiros, é importante ter também dispositivos de segurança, alarmes, câmeras, tudo isso vai dificultar a entrada por possíveis autores e também, caso aconteça algum delito na sua obra, a PM vai ter mais facilidade de realizar a prisão desses autores posteriormente. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá.